Fala aí pessoal, aqui é o Avertão Ribeira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu estou jogando Yu-Gi-Oh! Duel Links. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o deck que eu estou usando pra farmar o Bakura no nível 40. Como ele apareceu aqui no mundo de duela, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra mostrar pra pessoal um deck legal e que você que não gasta no jogo pode montar sem problemas pra farmar o Bakura com praticamente 100% de chance. E o personagem que a gente está usando é os Irmãos Paradox, com habilidade elementar e o Nivus. Eu sei que muita gente que curte, que assiste outros canais de Yu-Gi-Oh! Duel Links, talvez já deve ter visto algum deck igual esse daqui, né? Parecido, mas eu resolvi montar a minha versão dele que eu acho mais segura, mais estável e que não usa cartas tão caras. Não tem nenhuma ultra rara, não tem mais de duas cópias de uma S rara que vem em pack. E é relativamente barato pra você montar, mas bem, vamos usar o deck. A primeira carta é o Dragão do Trovão, que além de andar o deck, ela vai servir pra você fazer uma fusão, que é o Dragão do Trovão de 3 cabeças, e garantir uma pontuação maior ao final da partida. Só que nem sempre você vai usar esse Dragão do Trovão. O Bakura tem uma carta chamada Tributo aos Condenados, que ele tem duas. Se ele usar as duas cópias nos monstros que tiverem no campo, você vai usar, caso contrário, não. Ah, é bom falar, pra quem não conhece a habilidade, elementos ou Nivus, Você começa com Sanga do Trovão, Kazeijin e Suijin em campo, e o Guardião do Portão, apenas essa carta na sua mão. E os monstros em campo não podem atacar nem usar habilidades. E além disso, você começa com 500 pontos de vida. Os monstros que começarem em campo, eles não vão servir pra combate, eles só vão servir pra segurar mesmo seus pontos de vida. A carta principal desse deck aqui, ele é o Vassalo do Coveiro, mas ele também pode ser substituído pela Piranha Arme. Só que em vez de Ataque Unido, vocês usem a Prenda do Marte. Quem quiser, agora tá tendo o evento do Campeonato Mundial, pode pegar um Ataque Unido como recompensa ao chegar no Pratina, né? Aí se você não tiver nenhum, você pega um Ataque Unido e usa a Recuperação de Magia pra puxar ela no mesmo turno e usar novamente no Vassalo do Coveiro. Caso contrário, vocês... Caso tiver duas, vocês peguem a segunda, né? E se você já tiver as duas, melhor ainda. Outra carta que eu tô usando aqui, claro, a Passagem Secreta para os Tesouros, pra tanto a Piranha Arme quanto o Vassalo do Coveiro atacarem diretamente os pontos de vida. A Barreira Mágica de Feitiçaria, que pode ser qualquer carta de campo pra substituir ela. Ela é só uma carta de campo pra você usar com a Tempestade, que vai servir pra gente limpar as cartas do... da Zona de Magia e Armadilha do Bakura, né? Porque essa daqui, ela vai destruir... Pra cada carta mágica que você tiver setado, ele vai destruir uma do inimigo. E você vai precisar de uma carta de campo pra destruir as três. Já que só tem três slots pra cartas de Magia e Armadilha normais e uma de campo, né? Fragmento da Ganância 2, pra você fazer o deck andar rapidamente. Eu recomendo muito que você tenha essa carta. Claro, a Polimerização pra fazer o Dragão Trovão de duas cabeças. É legal fazer o Dragão Trovão, mas se não tiver espaço no campo, eu peço que vocês não façam, né? Até porque o Bakura, ele tem uma carta muito chata. Que se um monstro for invocado por invocação especial, e depois você... É o turno dele, subsequente, ele ataca com essa carta, nem vai pro cálculo de dano. Ela é mandada... Ela é banida diretamente. E a gente vai ter cartas pra... Além dessa carta pra andar o deck, a gente vai ter Junto Suamente, que praticamente só serve pra puxar mais um Junto Suamente do deck, fazer ele andar. E a Jarra da Ganância pra comprar uma carta e também contar que você usou uma carta Armadilha pra ganhar a pontuação melhor no final. É... O Hierogrifo Litografado mais o Remédio Secreto dos Goblins. Como você sabe, você começa com 500 pontos de vida devido à habilidade Elementar e o Nivus. E o que você vai fazer? Vai usar o Remédio Secreto dos Goblins, aumentar em 600 seus pontos de vida, usar o Hierogrifo Litografado e diminuir em mil. Assim você vai ficar com 100 pontos de vida e garantir uma pontuação maior no final e sua certeza de garantir os 8 mil pontos. E além, é claro, de você conseguir ficar com mais uma carta na sua mão. O que vai... E esse deck, como vocês podem ver, ele tem que puxar muita carta, até porque você só começa uma... com o Guardião do Portão, que aliás você não vai usar, você vai jogar fora. Você vai começar com ele na mão e o ideal é você jogar ele fora, né? Você vai jogar ele fora, mas mesmo assim, como você vai acabar puxando muita carta e nem todas você vai poder setar, você vai usar o Hierogrifo pra você ficar com elas na mão. O Bakura tem que tomar cuidado que pra você não setar uma carta importante, que ele tem uma carta que destrói uma carta setada pra baixo na zona de Magia e Armadilha. Bem chega de papo. Vamos mostrar o deck no funcionamento. Vamos lá. Pode ser que vocês tenham algum problema com a mão lotada de cartas, mas não se preocupem que mesmo que você... que falte alguma peça importante, alguma carta do combo, vocês vão conseguir terminar o jogo sem problemas, com uma pontuação de 7 mil a 8 mil pontos, como eu vou mostrar pra vocês. Aí, o Bakura já usou o primeiro tributo aos condenados. Pronto, agora não dá mais pra invocar o Guardião do Portão. Essa carta que eu falei pra vocês, o Cavaleiro... Eita, peguei um remédio secreto. O Cavaleiro das Chamas Pesado. Ó, esse card é considerado como um monstro normal enquanto estiver no cemitério que faz para cima, né? Um monstro gêmeo, né? Enquanto esse card for um monstro normal, você pode invocá-lo por invocação normal para que ele se torne um monstro efeito com o seguinte efeito. No começo da etapa de dano, se esse card atacar é um card invocado por invocação especial, você pode banir esse monstro. Ele nem vai para o cálculo de dano, ele vai banir o monstro diretamente. Eu vou mandar os meus monstros para modo de defesa, então tome cuidado para invocar o Dragão Trovão. Invoque... Se vocês forem invocar, invoque ele na última rodada se ele sentar esse Cavaleiro das Chamas Pesadas. Eu vou mudar todos para modo de defesa porque realmente não importa. O Bakura, ele não tem monstro com poder maior de 2.100 pontos de ataque e não tem nada para fortalecer as cartas dele. Então, tudo bem. Junte sua mente. Junte sua mente, basicamente puxa um outro junte sua mente do deck para a mão. Ele é uma carta que só serve para andar seu deck, nada mais. É importante que você consiga todas as cartas na sua mão antes do Bakura terminar o deck dele, né? Por isso. Ele jogou um segundo Cavaleiro, mas sem problema. Eu vou jogar meu junte sua mente. O junte sua mente também é essencial para você usar a Tempestade, tá? E você está um jarro da ganância. Ele vai ser mais uma carta que vai te ajudar a limpar o Backhold do Bakura. e junte sua mente e ele não sai para porcaria nenhuma, né? Se quando você tiver uma na mão ele já não vai servir mais para nada. Então, não se preocupe. Vamos lá. Usei a jarra da ganância e peguei outra jarra da ganância. Interessante. Vou setar a jarra da ganância e peguei uma passagem secreta. Você pergunta as outras duas cartas que você vai setar. Você vai setar um junte sua mente para usar a Tempestade. Qual que vai ser a outra? A outra vai ser a magia de campo e a terceira pode ser um jarro da ganância que provavelmente vai sobrar ou até mesmo um fragmento da ganância caso ele sobre. É importante você levar limpar as cartas de magia e a armadilha do Bakura porque se não na hora de dar o ataque final ele vai ele vai te cauterar vai virar a sua carta e complica. Eu vou já usar o fragmento da ganância e continuar fazer meu deck andar. Eu já estou com dois dragões trovões só que eu só vou potenciar eles no último turno ataque unido não é legal vir ataque unido no começo. Ele terminou o turno dele tá jarro da ganância e eu vou puxar mais duas cartas eu estou cheia minha mão tá eu vou jogar um jarro fragmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas na mão tá eu vou já mudar minha fase de batalha e jogar o guardião do portão pra fora tá vamos usar o jarro da ganância pra puxar mais uma carta deixa eu ver que carta eu peguei um ataque unido isso é péssimo tempestade eu já vou setar aqui eu vou ter que setar tempestade também e torcer pro Bakura não me ferrar agora porque no próximo turno a gente já vai pegar as duas cartas acontece né não veio magia de campo não veio nada ah tá tranquilo o Bakura ele só setou uma carta em campo e a gente vai terminar o turno agora se eu quisesse eu podia descartar os dragões do trovão mas não tem sentido então vamos lá beleza como ele só tá com uma carta em campo então eu só vou destruir o meu junte somente pra destruir a única carta que ele tem em campo pronto como vocês viram não houve necessidade de usar a fusão do dragão do trovão né eu vou usar a magia em campo só pra aumentar meu poder de ataque agora eu vou invocar meu vassaldo do coveiro com a passagem secreta o ataque unido ó o vassaldo do coveiro ai joguei joguei a fusão por jogar não dá pra acertar mais um ataque unido e eu vou usar o hierogrifo litografado pra ficar com só 100 pontos e beleza como eu disse nem sempre você vai usar os dragões do trovão né e é isso aí mandar bala e pronto é importante usar o vassaldo do coveiro por causa disso ele dá dano de efeito e garante uma pontuação maior mas se vocês fizerem de forma correta a piranha army também vai garantir acima de 8 mil pontos pra vocês algumas vezes pode dar mais dar menos porque algumas cartas vocês não vão usar fusão também é importante mas mesmo assim a gente conseguiu uma pontuação bem alta e conseguimos uma SR minha segunda cópia do ônibus de excursão aos reinos proibidos e beleza pessoal é isso aí se você gostou do vídeo já sabe curta, comenta e compartilha se você não é inscrito eu peço que se inscreva pra novos vídeos de Yu-Gi-Oh! Duel Links e até a próxima até mais